Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Compreender certeza com os amigos Ela não tem culpa dos meus céus Ela não conhece o meu passado E a malha passa e liberta E o coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido A senhora muda se fica com as tuas Não responde a senhora do coração Vou ter que fazer só uma fé Não responde a senhora